Atenção Planeta Terra, Atenção Planeta Terra, estamos quase pousando, checando itens de segurança, ok, alegria, ok, amor e esperança, ok, pouso realizado com sucesso. Mas Rogerinho, por que você vem com uma roupa de circo? Ué Thaís, a gente ama um circo. Mas a gente tá em uma nave, eu não tô entendendo nada. Ô Thaís, hoje a gente tem uma missão muito especial. Ai meu Deus, eu estou preparada. Qual é a nossa missão? É levar alegria pra todo o povo brasileiro. Vambora? Eu vivo sempre no mundo da lua, porque sou um cientista, o meu papo é futurista, é lunático. Eu vivo sempre no mundo da lua, tenho alma de artista, sou um gênio sonhador e romântico. Eu vivo sempre no mundo da lua, porque sou um aventureiro, desde o meu primeiro passo pro infinito. Eu vivo sempre no mundo da lua, porque sou inteligente, se você quer vir com a gente, venha que será um barato. Brincar de esconde, esconde numa nebulosa, voltar pra casa, nosso lindo balão azul. Brincar de esconde, esconde numa nebulosa, voltar pra casa, nosso lindo balão azul. Alegria! Nosso lindo balão azul. Nosso lindo balão azul. Boa noite, Brasil! Oi gente, que alegria, meus amigos aqui da Rede Aparecida de Comunicação, estamos em festa. E o que a gente mais quer, e uma das missões da nossa Rede Aparecida de Comunicação, é levar alegria pra você todos os dias. Então agora, chegou o momento do nosso show, não é verdade, DJ Thaís? É isso aí, sempre trazendo alegria pra todo mundo que tá em casa, mais um dia especial, né? Ai, que alegria, parabéns. Rede Aparecida de Comunicação, TV, Rádio Portal, A12, estamos comemorando mesmo, que é um motivo de muita festa pra todos vocês. E claro que hoje, nós montamos aqui, um verdadeiro circo, né Thaís? Claro, tá lindo, né? Tá maravilhoso. E circo, você viu, né? Nós temos aqui, muitas atrações, né? E claro, que a gente vai no circo, porque a gente gosta de ver a mágica, não gosta? A gente ama, a melhor parte, uma das, né? E eu convidei ela, que vai dar um show aqui no nosso palco, Dini Ilusionista, receba os aplausos! Vamos aplaudir! Vamos lá, um aplauso! Dini, bem-vinda ao nosso show! Ah, eu sempre um prazer estar aqui, principalmente numa data tão importante como essa. Muito obrigada! Mas pode, prazer, prazer também. Ô Dini, gente, a Dini vai fazer algo surpreendente. Exatamente, ele adora desafios. E eu vou participar? Eu vou pedir, você vai participar, claro! Vocês não querem ver ele participando de uma mágica comigo? Sim! E a galera de casa também tá aguardando há um tempo essa participação. Vou pedir, Mike, pode vir aqui, por favor. Senta aqui de, isso, de costa. E vou pedir ajuda, você pode me ajudar também, ótimo! Confia nele, que hoje sua vida vai depender dos dois. Confio em você, hein, meu amigo, por favor. Senta aqui, muito bem. Isso, pode encostar as costinhas. Vou pedir pra vocês levantarem os braços assim, ó. Os dois, ótimo! O que que vai acontecer? Isso, muito bem. Márcio, pode colocar aqui uma madeira. E vem aqui, você tá preparado? Eu não sei se eu tô preparado, não. Ai, 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 eu vou... Agora eu preciso da sua concentração. Certo. Isso. Pensamentos, né? Deixa fluir, leve. Leves. Tranquilo. Isso, tranquilo, isso é muito importante. Com essa plateia me olhando aqui, não dá pra ficar tranquilo. Ah, é mais gostoso ainda. Vamos lá, tá preparado? Tô. Vamos indo lá. Isso. Vou precisar aqui da ajuda de mais uma pessoa. Você pode me ajudar? Isso. Agora, relaxa. Bem. Ai, ai, ai. Tá tudo bem aí, Rogerinho? Wow. 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 Sensacional. Rogerinho, você está bem? Momentos de suspense. E aí está o nosso querido, amado, apresentador inteirinho. Ai, Tini, gostaram, gente? Olha, eu nem sei onde eu fui parar. Já está todo mundo tenso ainda. Aplausos para a Tini. Obrigada, Tini. Tini, eu sei que você preparou para nós uma história comovente, não é? Isso, daqui a pouco vamos falar sobre os sonhos. Todo mundo aqui tem um sonho, não é verdade? Com certeza. Daqui a pouco eu volto para contar o meu grande sonho para vocês. Até daqui a pouco. Até já, Tini. Mais aplausos. Agora, vocês aí de casa estão acompanhando esse programa tão especial, festivo. É a Rede Aparecida em Família. Nós estamos aqui porque nós somos uma verdadeira família, não é, Thais? É tão bom estarmos entre amigos aqui, colegas de trabalho também. E, claro, todo mundo acompanhando o nosso circo, porque no circo, além de mágica, tem que ter o quê? Palhaço. Ah, quem gosta de palhaço aí? Então, vem para cá, palhaço Tchutchuco. Aê, ô, cara. Aplausos para o palhaço, minha gente. Tchutchuco, olha que chique esse. Não, mais uma voltinha, mais uma voltinha. Mostra a rodinha lá, ó. Até ilumina. Você está chique. Qualquer hora eu vou te emprestar, viu, Rogerinho? Você me empresta para andar por aí? Então, tá bom. Isso é muito periculoso. Eu vou até tirar aqui antes que eu perca o desequilíbrio. Outro dia eu perdi o desequilíbrio, quase que eu caí, viu? Vou fazer um número muito periculoso, Rogerinho. Eu estou vendo que hoje você veio até de mala. Eu vim de mala e cuia. É mesmo? É porque eu vou jogar mala no abismo. Não. Essa é a mala e ali é o abismo. Não, não, não. Vai cair na plateia. Cuidado, cuidado. Quase pegou a mão da França. Só um minutinho. A mala enroscou aqui, Rogerinho. Eita. Ai, carambou. Ai, mala. Ela não vai, Rogerinho. Ficou parada? Eu não sei o que acontecer foi. Deixa eu voltar. Ela não sai do lugar. Rebobinar a fita. Ai, ai, ai. Olha lá. Mala. Rogerinho. Ela não vai. Não vai de jeito nenhum. Acho que eu vou deixar ela aqui mesmo. Caiu em cima da minha unha encaravada. E está pesada, hein? Rapaz, doeu essa, viu, Rogerinho? É, porque está pesada essa mala. O que tanto você carrega aí dentro, ô Tchutupo? Vou dar uma olhada. Só um minuto que eu vou ver o que aconteceu. Vamos ver. Vamos ver. Eu nem falei, né? Eu sou palhaço Tchutuco. Muito prazer, pessoal. Vou dar uma bizoiada aqui. Tem coisas aqui dentro, Rogerinho. Tem, tem. Atenção é um, é dois e é três. Olha lá. Tem que ter frango, tem que ter frango. Tem que ter, não adianta. Ó, os aplausos aí. Eu ia fazer um negócio mais coisado, Rogerinho. É. Isso aqui não tem nada a ver. Não tem a ver? Rogerinho, eu acho que tiraram o aparelho daqui. Tiraram o aparelho? Eu vou disfarçar aqui. Isso, vamos improvisar. Eu vou ler uma notícia. A gente tá ao vivo, tem que improvisar. Improvisar, né? Tem que improvisar. É TV, tem que passar informação, né? Isso, isso. Mas aí você trouxe jornal, você vai ler notícia? É porque as pessoas que estão em casa, às vezes, não lê o jornal mais. Aí eu vou ler pra eles. Então tá bom, lê aí, lê aí. Olha, olha só. Atenção para as matérias, as manchetes do jornal de hoje. Caminhão de garrafa capota na marginal e provoca engarrafamento. Parco foi multado por transportar laranjas no rio Solimões. Também se é Solimões, né? Homem reclama que foi comprar óculos, mas eles custavam os olhos da cara. Ixi. Funcionários de fábrica de chupeta precisam fazer bicos pra sobreviver. Motoboy foi demitido, pois ele não estava capacitado para a função. Eita, nóis, viu? Ele não estava capacitado. Rogério, quer saber? Eu vou rasgar o jornal e jogar fora. Vai rasgar? Você me ajuda? Ajudo. Segura aqui pra mim, Rogério, com as duas mãos. Eu trouxe na minha mala um cortador de jornal que foi desenvolvido nos Estados Unidos e fabricado na China. É mesmo? Uau. É meu cochote. Que que é isso aí? Não. Rogério, você segura. Não, não vou segurar não. Que isso, Chuchu? Ele já foi aqui brilhado ali na mágica. Agora o chicote vai estralar pro lado dele. Segura, Rogério. Não, 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 não. Segura, Rogério. Não vou segurar não. Calma, Chuchu. Rogério. É verdade isso aí? Peraí, peraí, peraí. Vou fazer diferente, Rogério. Vou fazer mais difícil. Tá. Segura esse, Rogério. Esse é mais bonito, ó. Esse aqui? Segura aqui. Agora é sério, hein, Rogério. Não se ameixa. Peraí, é impressão minha ou esse jornal tá com frio? Tá com frio. Acho que ele tá, viu? Nunca vi jornal sentir frio, rapaz. Eu tô tremendo. Atenção. Ale! Ai! Senhoras e senhores, todo mundo mandando alergia positiva pro Rogério. Ale! Ai! Um corte. Mais difícil. Ale! Não, não, não. Ai! Ah, uma Rogério que pegou só na porta. Ai, meu Deus, eu tô meio nervoso também. Eu tô. Ale! Ai! Dois cortes. São 15 cortes no total. É brincadeira. Palmas pro Rogério. Palmas pra você, Tchuchuco. Rogério, Rogério. Isso é extremamente periculoso. Aplausos para o palhaço Tchuchuco. Ô, Tchuchuco. Oi, Tchuchuco. Fica aqui com a gente, porque agora vamos chamar a Dini de volta, que ela tem uma história muito bonita e comovente, porque é sempre bom a gente acreditar nos nossos sonhos, né? Então, vamos chamar a Dini pra voltar aqui ao nosso palco e contar essa história. É com você, Dini. Obrigada, meu amor. Vamos lá. Bom, quem aqui tem um sonho? Todos nós temos sonhos, não é verdade? Sonhos de construir uma família, fazer uma viagem, ter filhos. Quando eu era apenas uma garotinha, o meu maior sonho era de um dia poder conhecer a neve. Então, eu perguntei pro meu pai, pai, como é a neve? E eu me lembro de meu pai ter pego um pedaço de papel como esse. Então, ele dobrou de várias maneiras. Olhou nos meus olhos e me disse, a neve, filha, é mais ou menos assim. Eu me recordo naquele momento ter ficado um pouco decepcionada. Mas o que valia pra mim era aquela intenção do meu pai de me mostrar de uma maneira tão simples como era a neve. E os anos se passaram e um dia, um dia eu aprendi na escola que a neve é feita de água. E nesse dia eu voltei correndo pra casa pra contar essa grande novidade do meu pai, ofegante. Eu falei, pai, pai, a neve é feita de água. E ele pegou aquele mesmo pedaço de papel. E eu colocou dentro de um copo com água. E me disse, é verdade, filha. A neve é feita de água. Que a gente possa acreditar nos nossos sonhos E viver cada dia com um pouco mais de alegria. Aplausos para a Dini! E assim finaliza o nosso show desta noite aqui com o Circo, né? Espero que a gente possa ter feito a diferença nessa sua noite, ter levado mais alegria pra vocês. Aplausos para a Dini!